Viajando pela Amazônia, encontra-se aqui na BR 174, encontrei o Sr. Fernandes. Sr. Fernando, bom dia. Bom dia. Como é que é pedalar aqui nessa estrada, o seu dia a dia? Rapaz, aqui o cara tem que levar conforme a pedalação, porque talvez, aqui é difícil, não tem carro, não tem nada, a pessoa que vive aqui tem que viver, só do poder de Deus mesmo, porque você sabe que aqui é difícil, é uma casa a uma longe da outra, entendeu? Aí a gente vai, conforme vai levando, a natureza que tem aqui, o que vê aqui é uma coisa mais linda que tem, terrenão bonito. É só as residências? É. Legal. Aí é uma coisa linda, você vê que aqui é até difícil, o Roraenópolis é uma cidade, mas não tem, o hospital daqui é 100 quilômetros, então o prefeito daqui, o governador daqui não enxerga isso, o Mata Galdeira tem mais morador, mais gente, não é não? Verdade. É. E como é que é essa, e essa é a tua bike, rapaz? Essa bike aqui já tá com mais de 20 anos, com ela, ajeita. Tu já tem 20 anos? É. Isso aqui ajeita, mexe, morra. Como é que é? Mostra aí pra mim aí a tua, aí, a tua bike, olha aí. Muito tempo, essa aí já faz muitos anos. É uma barra forte, né? É. Caramba. Muito tempo aí, só comprei ela, agora eu tenho o maior cuidado com ela, aqui é só de pés. É teu meio de transporte? É o meu meio de transporte. Legal. Tu empresta pra alguém andar? Não, eu não empresto não, porque eu emprestei, elas furaram o pneu, aí não ajeita. Tu tem ciúme dela, rapaz? E muito. Mais ciúme dela que delineada. Mais ciúme dela. Olha a pedra da cara dele, até a bonita. Tu gostou, Dar? Essa bike aí é grande, olha. Ele tá admirado com a minha fat bike. Olha, rapaz, essa daqui. Olha aí, pegando aqui na minha fete. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Senhor Fernando, dê um alô aí pra turma aqui, no nosso canal aí, pro pessoal incentivar a andar de bike, né? É, tem que andar pra não ficar velho, dentro de casa, tem que andar de bike mesmo pra melhorar a saúde, que hoje em dia que você andando de bike é melhorar a circulação, a saúde, que graças a Deus todo mundo anda aqui e tem saúde com mudança. Poxa, legal. Tá bom? Eu fico muito feliz em tê-lo conhecido. Obrigado. Ele tá com a barra forte dele, a monarca. Ih, a minha, a sua tá melhor. Ele tá admirado com a minha. Pô, essa daí é bonita. Uma dessa daí é cara, hein? Ei, senhor Fernando, o senhor Fernando tá doido aqui pra descobrir. Ele tá pasmo aqui, olhando minha bike, cara. Porra. Minha fete, ele tá. Olha, olha só o que que é viajar pela Amazônia. Olha essa estrada. Essa estrada é bonita. Aqui tá meu amigo, senhor Fernando. E aqui tá a residência dele com a família, com tudo. Pessoal, forte abraço.